Música Fala galera, tá começando o quinto episódio da primeira temporada do Tá Sabendo Legal E hoje eu vim aqui na UNP Floriano Peixoto pra mostrar pra vocês uma calorada Vai rolar banda e muita animação Também já soube que vai rolar um trote super diferente Então vamos acompanhar tudo a partir de agora Música O Trote Solidário é uma ação que o DCE da UNP realiza desde 2013 Onde a gente troca aquela ideia de bullying, de pintar o aluno Por uma disputa onde a turma que traz a maior quantidade de alimentos não perecíveis Que serão doados, ganha um prêmio do DCE, que é o primeiro churrasco deles Essa é a sexta edição do Trote Solidário E a cada edição a gente escolhe uma série de entidades que recebem, que são prestigiadas Estou aqui com a galera de Pedagogia Eu nunca vi uma turma de Pedagogia Vocês já entraram de cara aí no Trote Solidário, o que vocês acharam dessa ideia? Eu acho uma iniciativa muito boa, porque enquanto muitas universidades elas fazem trotes Que muitas vezes chegam até a machucar os alunos A gente tá fazendo uma coisa boa pra outras pessoas, né? O curso que trouxe é mais alimento, vai ganhar um churrasco? Nosso primeiro churrasco Tá assim, pau a pau com a galera da gestão, mas a gente ainda tá um pouquinho na frente Oito, o macarrão ninho que a gente é cheio Olha a cara dele, como assim? De última hora? É pra fazer o peso também, chegou 15 e meio, a gente tá desde manhã aí batendo porta, pedindo na casa do povo Que é pra levar, porque pedagogia, meu amigo, é o que há Gente, o aluno é de gestão, acabou de chegar aqui, que são os maiores concorrentes, ó Gestão e Pedagogia Menina, você veio correndo também nos últimos minutos Foi, foi sim, gente, muita animação pra gente concorrer e ganhar o churrasco Quantos quilos você trouxe aqui? Quantos quilos, mulher? Quatro e meio Quatro e meio Vocês tem que garantir que vão ganhar A gente vai garantir que vai ganhar, a gente vai mostrar pra que a pedagogia tá aqui Olha, eu tô aqui com a Fabiana e com o Pedro Eles são voluntários do projeto Acalanto Esse projeto é tão lindo aqui da nossa cidade O que vocês acham dessa ideia do trote solidário, né? Que acaba ajudando as instituições, as pessoas que precisam mesmo, né? Pra gente é uma grande oportunidade estar aqui falando pros alunos Apresentando o trabalho tão bonito que o Acalanto faz O Acalanto é uma ONG que já existe há 20 anos e trabalha com adoção de crianças Então, assim, é um trabalho muito interessante que muitos alunos não conhecem Então, abrir essa porta, ser aberta pra gente é muito, muito legal Olá! Olha aí, eu tô invadindo aqui o ônibus da banda Forró dos Três A Heloísa e Mozão Mozão, né? Oi! É, aqui na universidade, como é que é o show de vocês? A galera é animada? Como é que, o que que acontece? Tem paquera, tem gente conhecendo ali Porque eles são alunos novos, são todos calouros, a maioria, né? Eles são calouros, estão se conhecendo, então já é uma forma de rolar ali um, né? Sobre a questão da paquera, eu nunca... Mozão, agora, por que que ele tem... Apa... Continua? Mentiu, meu filho, apagou a luz! Agora, eu quero saber por que que esse nome, Mozão, algum motivo tem, né? O nome dele, na verdade, é Moisés Só que, tem uma história de quando ele não morava ainda, que a atual esposa dele, agora, né? Atual não, é a de sempre A ver, Maria, lá vai eu comprometer o rapaz Começou chamando ele de Mozão, não só pelo nome, assim, de Moisés, era de Mozão, de Amorzão Aí, por coincidência, pegou A gente teve aqui hoje quase meia tonelada de alimentos arrecadados, tá, gente? E a turma vencedora aqui na Floriano Peixoto é a turma do curso de Pedagogia E é isso, tá sabendo o legal de hoje, tá ficando por aqui Vocês viram aí, que festa maravilhosa, né? A equipe que ganhou, foi uma comemoração bonita, né? A banda arrasou E, claro, eu aproveitei, que eu vi eles indo embora Não resisti, sentei aqui Enquanto eles estão arrumando, desmontando Eu vim aqui mostrar os meus dons pra vocês Isso mesmo, gente Vocês sabiam que, além de apresentar, eu toco bateria nas horas vagas? Eu vou já mostrar pra vocês Mas, antes, eu quero falar Fiquem ligados, no próximo vídeo Próxima semana, tá muito legal também Então, se inscreve no canal pra você receber as notificações Clica aqui em curtir Gostei, né? Comenta no nosso canal também Fala o que você quer saber da universidade A gente tá aqui pra isso E, olha, já vou falando Fica ligado que, próxima semana, tem mais vídeo aqui no Tá Sabendo Legal, tá bom? Beijo, gente Até a próxima Vamos lá, vamos terminar comigo, tocando bateria Aguenta aí Um, dois, três e... Aqui da banda Nós três... Como é que é a banda? Forró dos três Desculpa Palmas! Coloca umas palmas aí, por favor, Larissa, edição É... Tchau, tchau! Vamos lá, Tchau! Tchau, tchau! O que é isso?